Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias, começa agora, trazendo para você os principais assuntos de toda a nossa região. Vamos conferir na edição desta quarta-feira. O homem acusado de matar a professora Tiros em Linhares foi a julgamento no fórum aqui da cidade. Empresário linharesse se mobiliza para ajudar famílias afetadas pelas chuvas em Itamaraju, na Bahia. O governador Renato Casagrande anunciou diversos investimentos para o Norte e Noroeste do Espírito Santo em encontro com a imprensa. A Câmara dos Deputados discute a possibilidade de construção de uma nova ponte sobre o Rio Doce em Linhares. Direto de São Ateus, Nariely Lopes fala sobre a aprovação de benefícios para servidores municipais na Câmara de Vereadores. Tem também o resumo do nosso esporte e a coluna Inteligência Emocional com Renata Alves. Estes e outros destaques agora, aqui na sua Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra. Um empresário de Linhares mobilizou uma campanha de arrecadação de donativos que serão levados para as famílias afetadas pelas fortes chuvas em Itamaraju, no sul da Bahia. Em 24 horas, já foram arrecadadas mais de 400 cestas básicas. Mais de 20 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na Bahia, após as chuvas que caíram principalmente na região sul do estado. E aqui em Linhares, o empresário Renato Bianchini organizou uma campanha para conseguir donativos para ajudar essas pessoas. Foi muitas cidades afetadas, né? Então, assim, como você falou, numa proporção muito grande. Então, a gente tem que se mobilizar na mesma proporção do problema. Então, a gente tem que comparecer e ajudar. A campanha mal começou e já foi arrecadada uma grande quantidade de mantimentos. E nós temos um outro ponto de coleta lá em Cariacica também, no Ceasa, onde, agora cedo tivemos informações, já passamos de 400 cestas básicas já arrecadadas pelos empresários locais, pela população em volta do Ceasa e dos produtores que vêm trazer suas mercadorias no Ceasa e fazem suas doações. Quanto ao transporte, o empresário explica como será a logística para levar os mantimentos à Bahia. Nós temos uma estrutura, né? A gente tem alguns caminhões da própria empresa e a gente vai estar fazendo esse transporte com os nossos caminhões mesmo. Nós também temos muitos amigos também que já se colocaram à disposição, oferecendo carro, né? Se preciso for que te dê um volume maior que precisar de um caminhão, dois ou três, nós temos outros parceiros que estão aqui à disposição para ajudar. E como estamos próximos do Natal, não existe melhor forma de demonstrar o nosso espírito natalino do que ajudando a quem mais precisa. O pessoal aqui de Linhares e região, nós estamos com uma tenda aqui, né? Em frente à BR-101, em frente da Letes, né? E a gente recolhendo aqui, a gente precisa que vocês colaborem, que participem com a gente, né? Eu acho que esse momento é um momento de solidariedade. A gente tem muito que agradecer a Deus e eu acho que um pouco que a gente pode dar, com certeza, é muito para quem nesse momento não tem nada. E temos esse ponto de apoio lá no Ceasa, né? Na nossa loja lá da Agro Bianvir, também que está recolhendo esses alimentos e que pode ser entregue, o pessoal da Grande Vitória pode estar entregando lá também. Já para quem preferir doar via Pix, a chave é o número 27996918557. Bom, excelente iniciativa. Parabéns ao Renato e aos empresários envolvidos nesta ação. Bom, como o nosso entrevistado disse, há dois pontos para entrega de doações aqui no Estado. Uma em Linhares, em frente à Casa Noturna Letts, que funciona em frente à BR-101 e a outra na Ceasa de Cariacica. O governador Renato Casagrande anunciou uma série de investimentos para o Norte e Noroeste do Espírito Santo. Ele divulgou as ações num encontro com jornalistas do Palácio Anchieta. O evento reuniu diversos veículos de comunicação. O governador Renato Casagrande fez uma apresentação inicial aos profissionais de imprensa de diferentes meios, mostrando números e dados do seu governo em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, segurança pública, educação e outras. A Rede Sim esteve presente com representantes de todas as empresas das regiões convidadas para a coletiva. A coletiva de imprensa aqui no Palácio Anchieta, sede do governo Capixaba, começou por volta das duas horas da tarde e terminou por volta das quatro da tarde de terça-feira. Vários questionamentos e colocações foram feitos por profissionais da imprensa da região Norte e Noroeste Capixaba. A nossa equipe colatinense fez várias colocações e um dos questionamentos foi sobre a tão sonhada e importante terceira ponte para o município de Colatina. O projeto de viabilidade foi feito no governo passado, meu. Todo projeto de mobilidade, não de viabilidade, de mobilidade. E o projeto que vai ser um RDC, a concepção da ponte, está praticamente pronto. O projeto agora, neste final de ano, início do ano, o projeto fica pronto, nós vamos construir o edital, vai ser um RDC. O que é um RDC? Você tem um projeto conceitual, projeto básico, mais do que um conceitual, um projeto básico. A empresa vencedora pode fazer alterações no projeto. Então, ela tem um prazo para fazer alterações no projeto antes de iniciar a obra. Então, Colatina, de fato, é uma cidade cortada por um grande rio, que precisa de ter ligações para integrar os dois lados das cidades. E estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso para poder dar Colatina e aos colatinenses mais qualidade de vida. Importantes investimentos. Na edição passada, você viu que o nosso colega Oséas Farias fez uma entrevista exclusiva com o governador, que falou sobre investimentos aqui em Linhares, a região. Falou sobre a pavimentação e a restauração de rodovias, como a S245, a 248, que liga Linhares à povoação. Rodovias também em regência. E falou ainda sobre investimentos em saúde, sobretudo no Hospital Geral de Linhares. A BR-101 aqui em Linhares pode ganhar uma nova ponte sobre o Rio Doce. Bom, o assunto está sendo discutido pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O deputado federal Ivair de Mello tem os detalhes. Olá, meu querido povo de Linhares e de todo o Norte de Capixaba. Nós acabamos de aprovar aqui na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados para que possamos realizar uma mesa redonda e posterior audiência pública para que já possamos iniciar de imediato a discussão da construção de uma nova ponte sobre o Rio Doce já no processo de concessão da BR-101. A construção da nova ponte é urgente, é necessária. Esse debate tem que ser antecipado. A gente para Linhares, para o Norte de Capixaba, para o Brasil. Se nós tivermos qualquer tipo de problema no trânsito sobre a ponte existente. E com a concessão, nós precisamos de uma nova ponte, uma nova localização, naturalmente uma ponte duplicada. Portanto, estou tratando esse tema, cuidando com muito carinho, dada a minha responsabilidade. Não só com Linhares, o Norte de Capixaba, mas todos os Espíritos de Santo. Em breve, nós estaremos marcando a dada e quero convocar toda a sociedade. Estamos levando todos os órgãos que são envolvidos para que possamos cumprir o processo burocrático e assim que chegar a duplicação das margens do Rio Doce, já está pronto o projeto da construção da nova ponte sobre o Rio Doce, no município de Linhares. Vamos aguardar os próximos passos, então, dessa iniciativa. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira estará de sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas bem elevadas. Linhares terá mínima de 21 e máxima de 34 graus. Platina com variação entre 20 e 31. São Mateus, mínima de 22 e máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, a gente segue para São Mateus para conversar com a Nariane Lopes. Ela fala sobre uma mobilização de servidores da prefeitura, que foram para a Câmara Municipal e conseguiram a aprovação de vários benefícios para a categoria. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. Em São Mateus, servidores públicos municipais pressionaram e a Câmara de Vereadores aprovou vários benefícios para a categoria. Nariane Lopes tem mais informações e está aí conosco. Nariane, conta pra gente. Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. É isso mesmo, após colocar em pauta algumas sugestões, como a isonomia dos salários dos professores, com o piso nacional e ticket alimentação, a Câmara de Vereadores aprovou benefícios para servidores. O que aconteceu ontem, na sessão da Câmara, foram dois projetos importantíssimos. Todos os dois atingem em cheio e interferem diretamente na vida dos DTs. Um é da contratação dos DTs e o outro é do ticket para todos, porque em 2015 foi tirado o ticket para os DTs comissionados e ficou somente os efetivos recebendo ticket. Então, essas duas leis foram votadas ontem e foram aprovadas por unanimidade e isso foi uma conquista muito grande. Primeiro, pela questão de ser justo e tratar todos os servidores públicos com igualdade. Então, isso é muito importante. No projeto de lei que trata da contratação dos DTs, é importante lembrar que foi enviado para aquela Casa de Leis uma tabela que não estava com o valor do piso nacional vigente deste ano. Sobretudo, como é algo para o ano que vem, não estava atualizado nem os valores do ano que vem. Mas, prontamente, a vereadora Ciete recebeu a equipe do sindicato, a diretoria, e nós a orientamos com relação à questão, como que vai aprovar uma lei municipal que fere uma lei federal. Então, ela, prontamente com a equipe, fez o apontamento e pediu que fizessem a alteração. E então, o que aconteceu? Foi feita essa alteração. Um outro ponto importante dessa lei é que só tínhamos, como comissão para organizar esse processo seletivo, cinco representantes para formar essa comissão para acompanhar os processos seletivos. Desses cinco, eram três da Secretaria de Educação e dois da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Ou seja, tinha a ausência de dois representantes do legislativo e também era importante colocar um representante do sindicato para poder acompanhar esses processos. As demais alterações eram a questão da licença paternidade, que aumentou de oito para vinte dias, e também a de casamento, que não estava previsto na lei. Então, essas foram as alterações que a gente julga que também eram importantes. Mudando de assunto, nesta terça-feira, o governador do estado, Renato Casagrande, recebeu no Palácio Anchieta profissionais da comunicação do norte do estado para falar sobre os investimentos realizados na região norte durante o ano de 2021. Entre os investimentos, obras que estão trazendo grande expectativa para moradores mateenses. Entre os assuntos abordados sobre o município de São Mateus, a construção do novo hospital Roberto Silvares e a tão aguardada obra de macro-drenagem do balneário de Guriri. É uma obra que, teoricamente, teria que ser feita pelo município. A gente sabe da dificuldade de São Mateus de fazer, não só de São Mateus, mas de outros municípios também, de fazer obras grandes como essa. A primeira etapa são quase 30 milhões de reais, certo? Então, nós vamos fazer a primeira etapa. Em andamento, a primeira etapa, nós vamos contratar a segunda etapa da macro-drenagem de Guriri. Começa a captar a água ali, pertinho da Avenida Oceana Atlântica. Então, você vai ter já uma grande área de captação de água ali. 2 por 2, 4 por 2 e 5, vai sair lá no rio Mariricu. Então, a água vai ser carregada dali para o rio Mariricu. Vai ter uma outra rua na primeira etapa. Nós vamos fazer a captação de água da Avenida Oceana Atlântica. Quando esse ponto, em um ou dois pontos, vai levar até o rio Mariricu, está certo? Galerinha de 2 por 2, galerinha de 4 por 2, galerinha de 6 por 2, está certo? Vamos chegar até lá. Nós conseguimos um projeto técnico, feito por quem estudou o tema, estudou o assunto. A empresa queria lançar a água no mar. Nós não deixamos. Vamos lançar a água no rio. Porque quando você lança a água no mar, os cidadãos já têm que desconfiar. O que a água é essa? É água de esgoto ou é água de chuva? E sempre tem alguém que faz a negação de esgoto na água de chuva. Você sabe disso, está certo? Então, eu acredito que a primeira etapa vai ajudar muito. As pessoas perguntam sobre a Avenida Oceana Atlântica, porque... Ah, meu Deus, não tem onde a água escoar. Agora, a água vai ter como escoar para o rio Mariricu, sendo captada neste ponto ali perto da Avenida Oceana Atlântica. E estamos também finalizando o anteprojeto do hospital para a gente fazer um novo Roberto Silvares. Um novo hospital. Ano que vem a gente publica um edital da obra do novo hospital Roberto Silvares, porque, de fato, o Roberto Silvares é um hospital que tem emprestado um bom trabalho, a direção de prata está trabalhando muito bem, mas a gente sabe a precariedade da estrutura física daquele hospital. Mesma coisa que é o Dório Silva, aqui na Serra, que há certos hospitais de campanha feitos naquela época, que foram permanecendo, fazendo puxadinho para lá e para cá, mas vão sim começar um novo hospital ali na região norte. Um outro problema constante em São Mateus é a captação de água, onde a população sofre com a salinização em períodos de seca, e que, segundo Casa Grande, deverá ser resolvido pelo município. São Mateus não quis resolver na hora que podia resolver. Então, quando eu falo de São Mateus, são as forças políticas da cidade, está certo? Nós, no governo passado e neste governo, nós nos soframos à disposição para assumir o sistema de água e de esgoto de São Mateus através da Cezana. Então, a Cezana faria todo, começaria a fazer todo o investimento lá, é muito investimento, mas começaria a fazer e resolveria primeiro a questão de abastecimento de água, que é uma tarefa e é uma ação importante para São Mateus. Mas São Mateus não conseguiu o consenso das suas lideranças políticas de aprovar isso na Câmara. Hoje não pode mais. Hoje, quem vai ter que resolver o desmater é São Mateus mesmo. Vai ter que agora abrir o processo, fazer a concessão do serviço para uma empresa privada. O novo marco do saneamento impede que possa ser transferido diretamente para uma empresa pública, como a Cezana, o serviço de água e de esgoto. Então, o Estado está à disposição para ajudar o município para paliativamente resolver os assuntos, como nós agora estamos arrumando uma carro-piba para resolver, mas a solução definitiva vai depender agora da sociedade de São Mateus, do prefeito, da prefeitura, da Câmara de Vereadores e das lideranças da sociedade de São Mateus. É, vamos aguardar, né, Cláudio? Por hoje é só, eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma excelente noite a todos. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pelas informações. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está custando R$ 1.410 a saca. Arábica Tipo 7, R$ 1.313 a saca. E o Conilon Tipo 7, R$ 793 a saca. Mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente fala sobre o julgamento do homem acusado de matar uma professora a tiros no bairro Interlagos em 2019. Tem também os destaques do esporte e a coluna Inteligência Emocional com Renata Alves. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Aconteceu durante todo o dia desta quarta-feira no Fórum de Linhares o julgamento de Tarcísio Gomes Cortez acusado de matar a tiros a professora Suelen Souza Silva 33 anos, do bairro Interlagos aqui em Linhares em 2019. Um caso bem chocante, né? Com muita repercussão pelo estado inteiro. Segundo a polícia, Tarcísio era casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com a professora que não sabia que ele era casado. Bom, ao descobrir que ele tinha esposa Suelen então decidiu romper o relacionamento o que deixou enfurecido o suspeito. Ele invadiu a casa da professora e atirou contra ela várias vezes. Ela morreu na hora. Até o final da tarde desta quarta-feira ainda não havia sido divulgado a decisão desse julgamento. Vamos agora ver os destaques do nosso esporte. O Cláudio, o assunto hoje é artes marciais. As últimas competições e o que vem por aí para fechar o ano, né? Conosco aqui o Josemar Pegoreti. Ele aqui, ó, viu o filho Enzo Pegoreti subir ao pódio mais uma vez no Mundial de Jiu-Jitsu em Salvador com o Anderson Biscoito e outros atletas daqui de Linhares e grande vitória. O Enzo que é da Academia Maguila Tim, né? Pois é, rapaz. Josemar Pegoreti. O tempo é curto, né? Só para competições aqui com atletas de Linhares, né? Só isso já toma o tempo todo, né? Pois é, Altemar. Mais uma vez aí no final do ano aí encerrando o ano esportivo com o Jiu-Jitsu, o Campeonato Mundial pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, lá em Salvador, nós tivemos a felicidade do Enzo estar representando junto com o Biscoito, o professor Anderson, e os dois se sagrarem campeão mundial nas duas categorias. Rapaz! Na categoria com kimono e na categoria sem kimono também. Sem kimono, né, rapaz? O Enzo hoje é 14 anos, né? 14 anos, 69 quilos. E o Biscoito, qual é a categoria dele? O Biscoito está categoria Master já, né? Master 3, né? É, rapaz, esse Biscoito já está recheado. Já, já. E voltou recheado aí com as medalhas do Mundial e o cinturão do Absoluto. Valeu, Josemar. A gente vai fazer um balanço maior ainda do que aconteceu neste ano e principalmente com o Enzo Pegoretti e os demais aqui de Linhares. Parabéns aí, Enzo, parabéns Anderson Biscoito, Academia Maguila Team, né? É isso aí, meu amigo. Olha, e vem muito mais por aí, né? No ciclismo, o pessoal do Pedal Linhares foi visitar uma propriedade que produz uva aqui em Linhares. Linhares já tem um ciclo de uva aqui, rapaz. Está um negócio muito legal. Estamos em clima de decisão no Campeonato de Futebol Amador de Soretama para este final de semana. Mais informações na agenda desta quinta e sexta-feira e eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações, pelos destaques. Vem aí a coluna Inteligência Emocional com Renata Alves. Você sabia que quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve? Daí surge uma reflexão bem interessante dentro do desenvolvimento humano que desencadeia uma reflexão rica para nós. Após chegar a uma conclusão de onde se pretende chegar em sua vida, é muito importante checar se as suas ações estão sendo na direção desse destino. Muitas pessoas têm planos claros sobre as próprias vidas e sobre o futuro, mas as ações, às vezes, vão se perdendo pelo meio do caminho ou são contrárias a isso. Vou te dar um exemplo prático. Sabe aquele cara que diz que sonha com uma vida tranquila e equilibrada, mas que no primeiro sinal de desavença ou de confusão é o primeiro a dar a boiada para entrar na tal da briga? O mesmo acontece com as pessoas que querem ter um corpo de catálogo de academia e tem uma dieta muito escalafobética. O nome para esse tipo de comportamento é incongruência. Ser congruente é definir a meta e seguir o plano até chegar aos resultados que, de fato, desejam. Então, me conta, suas escolhas estão sendo de acordo com a sua rota? Obrigado, Renata, pela participação. Até semana que vem. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue acessando as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial. Dê o seu like. Compartilhe também os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. O WhatsApp é o nosso site.